Ele se antecipa a sua condenação e pede perdão de uma pena que ele ainda não a tem imputada. Ou seja, eu quebrei o vaso da mãe e eu fui correndo dizer para elas o seguinte, não briga comigo, antes de explicar o que eu fiz. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Ele já admite a culpa e pede um perdão antes que a justiça o determine como culpado. Para mim, não tem mais admissão de culpa do que o pedido de anistia do Bolsonaro. Ele não esperou a condenação. Exato. Eu acho que é praticamente uma confissão na prática. Fátima XB, Pinguinho Pedrão, obrigado, querida. Neide Ponzone está aqui com a gente. Agradecer só troca o Nick quanto o Gonê denunciar. Boa tarde, meu querido. Bruno Galvão também mandou uma contribuição. Obrigado, querido. Em cinco minutos a gente terá o nosso querido João César. Eu peço para vocês todos mandarem perguntas para ele aqui no nosso cifrãozinho. Mandem superchats, mandem contribuições, que é muito importante. Alexandre Verde Rami tem uma pergunta fundamental, Suma, você que é do esporte. Como é que pode o Dino Maranhense torcer para o Botafogo se lá não tem esse time? Ô, Alexandre, isso é muito comum no Brasil. Tem time, sim, no Maranhão, o próprio Sampaio Correia e tal, e que provavelmente tem a simpatia um desses times lá do ministro, mas é muito comum estados que não tenham representação de times de Série A, em especial, acabarem recorrendo os torcedores e amantes do futebol a times de maior expressão. Se a gente pegar, por exemplo, em Santa Catarina tem muito torcedor, não é Carioca que deslocou, é muito torcedor porque Santa Catarina ficou sem representação na Série A por muito tempo. Depois que o investimento, inclusive, de setores privados nos times, os times melhoraram nos anos 2000, mas recorrendo a Flamengo, a Corinthians, o Espírito Santo tem muito disso, enfim, o futebol do Norte, que agora vem surgindo com mais força, isso é comum, é muito comum. Para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, a dupla Grenal, obviamente, é hegemônica, mas o terceiro time que tem mais torcedores não é nenhum time gaúcho, é o Flamengo. Não quer dizer que tem um êxodo de cariocas para cá, é que, de fato, na inviabilidade de torcer para um time regional, o sujeito recorre a um time de expressão nacional e aí, naturalmente, que o Flavidino, que pode ter, sei lá, também mais botafoguenses na família, essas coisas são de herança, não precisa ser regionalizado. Essa universalização do futebol, eu acho ela um barato, viu, Alexandre? É, pessoal, pinga superchats que a gente tira o gado do chat, tá, gente? Manda aí, contribuição, que é muito importante, meus caras, minhas caras. É, deixa eu ver aqui mais alguns outros comentários, é, deixa eu tirar aqui um bobão. Pronto, gente, mandem superchats aí, que é bastante importante. E o Xandão falando do Corinthians no Supremo Tribunal Federal, hein? Ontem foi o sabadão do futebol, né? É, não, 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 é legal, é legal, porque eu acho que despressuriza um pouco também essa coisa, né, da toga. A semana foi pesada, né? É, e o futebol, ele tem que servir pra isso. Futebol não pode ser contexto pra enfrentamento bélico, pra guerras de rua, pra morticínio, pra descargo de crimes como o racismo e a homofobia e o machismo que a gente vê, que o futebol, por vezes, abre as portas. O futebol tem que ser pra isso. É pra gente ter um corte de um ministro brincando de futebol, do outro ministro casando e desfraudando uma bandeira, de um presidente que gosta de futebol, da gente poder brincar com isso. O futebol tem que ser isso, leveza, entretenimento, né? Um recurso de desvaziar o cotidiano que já é tão pelejado, viu? Exatamente. Deixa eu pegar aqui também o Alexandre Verde Rame. Isso de torcer pra time de outros estados é modinha, não é modinha. É, Alexandre, sempre fiz parte da história do futebol. É secular já, viu? É secular. O Viaro, por exemplo, tá feliz da vida e o Viaro é mais gaúcho do que todos os gaúchos juntos. E a gente falou pelo fogão ontem. Gaúcho chato. Eu torci pelo Botafogo muito, tá? Por vários motivos, né? Um por um motivo particular, porque o Botafogo campeão pode fazer com que ele abra um pouco de mão do brasileiro e quem sabe respingue pro meu internacional, mas em especial porque o Botafogo tem uma torcida apaixonada que há muito tempo não vê título. O Botafogo fez uma libertadora de qualidade. O Botafogo tem um investimento que precisa responder em título. Enfim, né? Eu torci pro Botafogo, comemorei os gols ontem, né? Agora, o que pode ser modinha, Alexandre, eu concordo com você, é essa nova geração que torce pros times europeus. Isso me incomoda um pouco, viu? Sim. Ai, eu sou muster. Que é um reflexo, na verdade, dessa geração Neymar, né? É, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras acabaram arrastando pelo talento, pela hegemonia do futebol, arrastando o marketing do futebol pra Europa e talvez agora um pouco pro Oriente Médio, pros Estados Unidos, enfim. Mas eu acho legal acompanhar e tal, mas agora o sujeito falar, né? Ah, eu sou o torcedor do Barcelona. Cara, tu vai no Camp Nou final de semana? Tu vai no Santiago Bernabeu? Tu vai no Trafford? Como é que é ser um torcedor de arquibancada desses caras? Não, não sei, eu nunca fui. Então, é torcedor, né? Pode ter uma preferência, um carinho, né? Enfim, sei lá. Eu acho curioso, viu? Não, é curioso e, cara, assim, eu vejo isso até, eu jogo muito, Osuma, nos games o UFC, que é o antigo FIFA, né? E o eFootball, que era o Pro Evolution Soccer. Eles, no começo, promoviam bastante os times brasileiros, hoje em dia é só campeonato europeu, né? Não, 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 não tem mais brazuca, não tem mais brazuca. Pra jogar bom com os brasileiros tem que ser bombapete, tem que ser o lado B, lado B total, assim, né? A deep web do futebol, do videogame, né? Tem que ser. Exato. Bom. Mas pedi pro pessoal, né? Continuar mandando os recados, a gente tem muita coisa pra falar hoje. Nós vamos falar com o professor e pesquisador João César sobre o avanço desse estado teocrático que tem na manchete que a gente destacou aí, essa violência contra a menina, a gente vai rodar o vídeo pra ele ver também, né? Da mãe indignada. Foi uma matéria do Vinícius Segala com exclusividade aqui pro DCM. Mais do que isso também, nesta semana nós tivemos uma deputada missionária apresentando o projeto de lei pra permitir culto em escolas públicas, né? Culto em escolas públicas. Então, cada vez mais nós ficamos aí sufocados por essa... Eu tenho chamado de Talibã brasileiro, né? Depois também nós vamos falar muito sobre o caso do Alexandre de Moraes e o editorial da Folha e os últimos movimentos aí das investigações golpistas e investigações sobre o golpe, que aumentou muito, segundo a gente acompanha no diário do centrodomundo.com.br, após o 8 de janeiro, investigações sobre o terrorismo cresceram 500% segundo o relatório da Polícia Federal. Ou seja, olha como nós rapidamente conseguimos criar um direcionamento quase que estatutário da PF pra se atentar pra crimes de grande volume, grande monta, que são os crimes de golpe de Estado, mediante o risco que nós passamos nos últimos dias aí, né? Então, nós tivemos de fato no limiar e conseguimos reverter isso e ainda temos que fazer isso juridicamente. E vamos falar também sobre os movimentos econômicos, depois do pacote anunciado pelo Fernando Haddad, o quanto isso implica em manifestações de ministros diversos do presidente Lula, do próprio presidente Lula, né? Falando sobre mercado, tem umas lapadas, tem coisa pra gente conversar a rodo aqui até as duas da tarde, mas a gente precisa de muitos membros e muitos superchats pra gente conseguir chegar ao final sem estar pedindo, né, Pedro? E eu torço que nós chegamos às duas horas e encerremos o programa, porque afinal de contas voltarei às cinco da tarde, viu? Exatamente, quase duas mil pessoas aqui, Rosa Everton Jara, onde vive a pessoa que não sabe que o Brasil inteiro sempre torcemos por dois times? Eu sou Sampaio Correia e Fluminense, desde criança, posso? Obrigado, obrigada. José Ayrton Gomes, obrigado pela ajuda, querida. Valeu, José. Vou voltar mais um pouquinho. Elisângela Melo, os demais que me perdoem, mas Suma é meu favorito. Ó, você está sendo objetificado aqui pelo chat. Muito obrigado, Elisângela, obrigado, obrigado pelo carinho, isso é muito bom. E tem mais, né, a Denise disse que o Orlando e a Fernanda Melchiorna estavam na missa do Padre Júlio, são Padre Júlio, né? Pra mim, o Padre Júlio é o que há de mais cristão neste país, de fato, de fato e de direito, né? Ao mesmo passo em que eles estão lá acompanhando o Padre Júlio, que é um humanista da marca maior, nós temos Sérgio Moro, nós temos uma tropinha, né? que foi até o Zelensky. E aí E aí E aí E aí Obrigado.